Vamos de novo! Mais alto, vai lá! São seis horas da manhã, logo abre a cortina, deixando o sol entrar Ela o acorda com um beijo, ele responde com desejo, um sorriso se abre no olhar O café já está na mesa, na parede o retrato, enfeita a sala de estar Lá fora as frutas da estação, dão um tom certo pra canção que eu resolvi cantar A noite chega de mansinho, ela prepara o jantar, cheiro de amor no ar Ele aproxima com carinho, declara um verso ao pé do ouvido, diz como é bom amar O amor que eu quero é assim, amor que faz dentro de mim Crescer a paz, amor demais, amor sem fim O amor que eu quero é assim, em tom sincero diz que sim E leva a dor da ilusão do velho amor Casa pequena, mas tão grande, lá não faz frio e não há dor de uma desilusão Pois a lareira está acesa, mandando embora a tristeza Queimando até se dissipar O amor que eu quero é assim, amor que faz dentro de mim Crescer a paz, amor demais, amor sem fim Crescer a paz, amor demais, amor demais, amor demais, amorƯ? O amor que eu quero é você Crescerá paz, amor demais, amor sem fim O amor que eu quero é assim Quem tão sincero diz que sim Elevador da ilusão do velho amor